Bom dia, queridos. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa aulinha de matemática, ok? Nós estamos dando divisão. Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Nós falamos com vocês dividir, repartir partes iguais, ou então saber quanto falta, quanto comporta naquele número, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade. Vamos estudar na página 116. Fizeram a atividade direitinho? A atividade estava muito fácil, certo? Então, vamos ver. Divisou com um algarismo. Nós temos aí... Vamos relembrar como efetuar divisões. Dividendo com dois algarismos e um divisor com um algarismo. Método nós vimos... Nós vamos ver dois métodos. O método longo e o método breve, certo? Aí, nós temos o método longo. 45 dividido por 3. Aí, eu vou pegar 4, dividir por 3. No quociente, eu coloco 1. Uma vez 3 é 3. Coloco menos 3. O 3 fica de parte do 4. Diminui. E sobra 1. Agora, eu vou pegar o número 5. Vou baixar. Fica 15. 15 dividido por 3. Vai dar quanto? Vamos lá pra tabuadinha. Dá 5. 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Então, nas dezenas, temos 4 dividido por 3 é igual a uma dezena e sobra outra dezena. Uma dezena são 10 unidades. 10 unidades mais 5 unidades são 15 unidades. Foi o que eu expliquei agora pra vocês, tá certo? Então, 15 dividido por 3 é igual a 5 unidades. Não sobra nada. Então, nós vimos aí que essa divisãozinha deu exato. Nós fizemos o método longo, usando também a subtração para facilitar a nossa divisão. Agora, vamos fazer a divisão pelo método breve. O mesmo número. 45 dividido por 3. Você viu aí. Dá 1. 1 vezes 3 é 3. Sobra 1. Fica sobra... Você baixa 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. 3 vezes 5, 15 para 15 nada. Eu faço a divisão do mesmo modo, mas as subtrações eu faço mentalmente. Você pode fazer. No método breve, a subtração se faz cálculo mental, certo? Então, entender. Quando eu tenho dois algarismos no dividendo e um no divisor, nós fazemos dessa maneira. Vamos aumentando os números. Aumentando o dividendo agora. Dividendo com 3 algarismos e divisor com 1 algarismo. Vamos continuar hoje dividindo com 1 algarismo. Nas próximas aulas, a gente vai aprender a dividir com 2, tá certo? Método longo aí. Eu tenho 278 dividido por 2. Vamos fazendo a mesma metodologia que nós aprendemos. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, para 2, subtraio, 0. Agora, eu vou usar o outro dividendo, que é o 7. 7 dividido por 2, deu 3. 2 vezes 3, 6. Para as menos... Aí, eu coloco o 6zinho debaixo do 7, diminuiu. 7 menos 6 dá 1, certo? Aí, vou baixar o 8. Ficou 18. 18 dividido por 2. Lá na tabuadinha de 2 dá 9. 2 vezes 9 são 18, para 18 nada. Então, nós vimos aí, o método longo, usando a subtração, para facilitar, certo? Mas, se você já sabe, a tabuadinha, como nós vimos aí, a quantia de 2 e 3, você faz um método breve, os cálculos mentalmente, que dá tudo certo. Se você não tiver a facilidade de fazer mentalmente, pode fazer no papelzinho, não tem problema. O método breve, 278 dividido por 2, deu 139. Você viu aí, deu o mesmo resultado. E, bem, gente, aí na página 117, nós vamos aprender quando o dividendo, com 3 números no dividendo, com 1 número no divisor, certo? Aí, nós temos, vamos ver como fazer uma divisão, quando o primeiro algarismo no dividendo é menor que o divisor. Veja como o Jorge realizou o cálculo de 164 dividido por 3. Como não podemos dividir 1 centena por 3, de modo a obter centena, trocamos 1 centena por 10 dezenas. Juntando com 6 dezenas, passamos a ter 16 dezenas, certo? Aí, você vê no exemplo. Então, fazemos a divisão 16 dezenas dividida por 3, que é igual a 5 dezenas e resta 1 dezena, que trocamos por 10 unidades. Juntando as 10 unidades com as 4 unidades, passamos a ter 14 unidades. Nós vimos aí no método longo e no método breve, certo? 104 dividido por 3 deu 54 e restaram 2 unidades. Você viu que essa divisão é uma divisão inexata, porque sobrou resto, certo? Nós já estudamos na aula passada. O uso do zero no quociente. Veja como Jorge realizou o cálculo de 418 dividido por 2. Ao dividirmos as centenas, temos 4 dividido por 2, que é igual a 2 centenas e não sobra centena, ok? Como não é possível dividir uma dezena por 2 para obter uma dezena, colocamos o zero no quociente para indicar zero dezenas, certo? Você colocou no lugar da dezena, você coloca o zero. Aí você baixa o 1 e baixa o 8. Depois trocamos uma dezena por 10 unidades, juntando com 8 unidades. Aí temos 18 unidades. 18 dividido por 2 vai ser igual a 9. 2 vezes 9 são 18 e não sobrou resto a divisão exata, certo? 18 dividido por 2 dá 9 e não resta nada. Então, essa divisão aí deu exata, 418 dividido por 2 foi igual a 209, certo? Vamos ver agora algumas divisões que vou passar aqui no quadro para que vocês possam melhorar a aprendizagem de vocês. Eu tenho 164 dividido por 5. Vou pegar, 1 não dá para dividir por 5, então vou pegar o 16 dividido por 5. 16 dividido por 5, onde é que a gente encontra esse quociente? Na tabuada de multiplicação de 5, na tabelinha de multiplicação. 3 vezes 5, 15. Para 16, vou fazer no método, bom, sobra 1, 1 menos 1, 0. Aí eu vou baixar o 4, ficou 14. 14 dividido por 5 vai dar quanto? 2. Se eu colocar 3, vai passar, então vai ser um número menor. 2 dividido por 5, 2 vezes 5, 10. Para 14, sobra 4, certo? Então, essa divisão é a divisão inexata porque sobrou resto, certo? Então, nós vimos aí, modelo de divisões, exato e exato. Vou colocar um exemplo, quando tiver, nós tivermos aí 0 na divisão. Tem um modelo aqui no livro de vocês, vou resolver uma do livro. Dividido por 6, 635 dividido por 6. Na página 118, tem várias divisões para vocês resolverem, para vocês treinarem. Divisão por um algarismo, porque nós estamos trabalhando por um algarismo. Na próxima aula, nós estaremos estudando divisão por dois algarismos, certo? Aqui eu tenho 6 dividido por 6, vai ser quanto? Uma unidade. 6 vezes 1, 6, para 6, nada. Aí, baixo 3. 3 é menor do que 6. O que é que nós temos que fazer? Como 3, não dá para dividir por 6, eu vou acrescentar 0 aqui, na dezena, que não tem nada. E vou baixar o 5, ficou quanto? 35. 35 dividido por 6, vai ser quanto? Vai dar 5 ou vai dar 6? Vamos lá para a tabuadinha de 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6 são 36, então eu só tenho 35, 36 passou, então eu vou usar o número menor. Por quê? O número tem que ser menor ou igual, quando eu for dividir. 6 vezes 5, 30. Para 36, para 35, sobra 5. Então, nós temos também aqui uma divisão inexata, sobrou o resto, certo? Então, vocês viram aí, quando tiver o zero no quociente, você bota o zero por quê? Quando o número for menor, que você precisa baixar outro número, entenderam? Essa continha está aí na página 118 do livro de vocês, a letra D. Vocês já podem conferir aí e anotar, certo? Resolva as continhas com atenção, prestando bastante atenção, treine continhas de um algarismo, tá certo? Se vocês resolver todas as continhas da página 118, vocês vão ficar bem craques nas continhas, que eu sei que vocês são fera na matemática, certo? Então, gente, bom dia!